Oi, Carol! Oi, Dudu, onde é que você tá? Eu preciso que você venha pra cá agora, você não sabe o que eu fiz, eu preciso muito da tua ajuda! Calma, calma, o que que aconteceu, Carol? Ai, eu fiz uma besteira, só tu pode me ajudar, corre pra cá agora, vem! Tá, 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 eu já tô indo aí, já tô indo aí! Bom, galera, eu não sei o que que a Carol fez, mas eu tô indo pra lá agora ajudar ela, então você já vai deixando muito like nesse vídeo, sério, deixa seu like aqui no vídeo e eu vou agora lá ajudar ela! Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, vixe Maria, o que que será que aconteceu? O que que será que, se é que a Carol botou fogo no prédio, se é que alguém roubou o prédio, o que que será que aconteceu? Eu vou lá ligeiro, ai meu Deus do céu, liga, 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 eu pensei que o carro não fosse ligar, gente, sério, galera, eu não sei o que aconteceu, a Carol me ligar desse jeito, com certeza, boa coisa não aconteceu, com certeza, algo de bom não aconteceu pra ela me ligar desse jeito, tão apavorada assim, eu tava dormindo, eu vou direto pra lá, ainda bem que ela trabalha no prédio aqui do FBI, aqui perto de casa, então rapidinho eu chego lá, sai na frente, tartaruga viva, minha Nossa Senhora, parece uma tartaruga viva, se é pra andar nessa velocidade, vai andar de a pé, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, vixe Maria, galera, eu já tô chegando aqui, aonde a Carol trabalha, eu vou deixar o carro lá, meu Deus do céu, eu vim, eu vim, eu nem botei calça, nem botei tênis, eu tava dormindo, eu vim assim mesmo, mas o importante é chegar logo, sério, eu não tô aqui editando, eu não tô aqui editando isso, vamos entrar aqui no prédio do FBI, vamos logo lá na sala onde a Carol trabalha, isso aqui que é bom, automático, isso, abriu automático, pegar o elevador, vou subir lá, é nesse, é esse elevador aqui, é esse aqui, eita, abre aí, abre aí, o que foi que aconteceu, Carol, 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 o que que aconteceu, fala? Nossa, você demorou demais, o que que aconteceu? Olha só o que aconteceu, vem cá, olha aqui nesse monitor, olha ali, olha, roubou, roubou a joalheria, tá, peraí, roubaram a joalheria, e daí? Sim, eu deveria ter avisado eles na hora, só que eu não vi, eu tava dormindo um pouquinho, ai meu Deus do céu, por que que você tava dormindo, Carol? Me deu sono, tava muito entediante, eu achei que não ia acontecer nada, e agora? Tá, tá, me calma, calma, explica com calma, você tava trabalhando, e aí nisso roubaram a joalheria, e você não viu, e aí, você quer fazer o que agora? A gente tem que pegar ele, Dudu, a gente tem que pegar ele antes, porque se eu contar pra eles, eles vão me demitir, então eu prefiro pegar eles do que ficar demitida. Ai meu Deus do céu, Carol, por que que você não fica acordada, Carol? Ah, eu não quero perder o emprego, e agora o que que eu faço? Tá, tá, vamos tentar pegar esse cara, vamos atrás, vamos atrás, vamos tentar pegar esse cara. Vem, 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 Dudu, vem por aqui, olha só, a gente pode pegar um carro do FBI pra resolver isso. Eu não acredito, eu não acredito que eu posso pegar e dirigir um carro do FBI, era meu sonho, era meu sonho sempre dirigir um carro do FBI, vem. Não, não, sai daí, sai daí, não é esse. Que? Sai logo antes que eles te peguem aí dentro, por favor, não é esse carro, esse não pode. Não, eu comecei a trabalhar agora, eu só posso pegar esse, né? Esse pau véio. Mas é do FBI também, é o que a gente tem. Ah, eu pensei que a gente ia poder dirigir esses carros do FBI, esses carros da hora, olha só que esses carros da hora. Esse também é legal. Que legal, esse é um pau véio, tem até ferrugem. Vai, vamos logo, né? Ah, não, sério que a gente só pode pegar esse? Sim, né, eu comecei a trabalhar agora. Ah, esse é o... Olha que coisa, eu tava tão feliz que a gente ia poder dirigir esses carros do FBI, que são muito da hora. Você pode falar pros outros que é outro carro. Eu não quero que esse pau véio, olha que carro véio. É legal também, vamos. Ai, que coisa. Bom, vamos então naquela loja de bicicleta lá, né? Vamos, vamos sim. Galera, a gente olhando nas imagens, a gente viu que o roubo que o cara fez com a bicicleta ali, essa bicicleta só vende numa loja aqui da cidade. A gente tá indo nessa loja agora mesmo, né? Vamos lá no dono da loja perguntar quem foi que comprou essa bicicleta pra gente conseguir chegar na pessoa que roubou a loja. Nós estamos chegando aqui na praia, onde tem a loja que vende bicicletas. Eu não vou descer, Carol, porque eu tô de cueca. Vai lá, vê se alguém... Tá, eu vou lá. Vai lá, vai lá falar com o dono, vê se alguém comprou... Será que ele vai saber, eu vou lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Galera, eu não vou descer porque eu tô de cueca aqui, né? Eu não vou lá, como é que eu vou lá descer e falar com o dono da loja se eu tô de cueca, né? Deixa a Carol ir lá, eu vou ficar esperando ela aqui. E se a gente conseguir descobrir quem comprou, a gente já pode começar a investigar pra descobrir quem roubou a joalheria. Pelo que falaram, roubaram um diamante. Já é tão rápido? Sim, sim. Ai, você não vai acreditar. Ah. Sabe quem que roubou? Quem? Quem comprou a bicicleta foi um mendigo, não pode ser o mesmo. Meu Deus. Por que que um mendigo ia roubar um diamante? Gente, um mendigo comprou uma bicicleta? Ele disse que ele deu um monte de trocadinho, assim, pra conseguir comprar a bicicleta. Deu uma bicicleta velha também, em troca. Não pode ser ele. Mas era a bicicleta igual que foi usada no roubo? Sim, foi ela mesmo. Não faz sentido. Mas como é que ele vai baixar um mendigo nessa cidade e ele te explicou como é que é o cabelo? Ele me explicou como é que é ele. Eu vou fazer o retrato falado dele aqui e aí você me ajuda a achar ele, tá bom? Tá, tá. O retrato falado, galera, é como o cara deu as informações de como é o bandido. E nós vamos fazer meio que um desenho de como que é o bandido pra gente começar a ir atrás desse bandido. Faz aí no computador, Carol. Tá, eu vou fazer. Faz aí. Tá terminando de fazer o desenho dele aí, Carol? Tô, tô fazendo tudo aqui. Tô fazendo certinho. Eu só vou aproveitar e chegar aqui em casa e pegar uma roupa, que eu não posso ficar indo por aí procurar um bandido de cueca, né? Meu Deus do céu, como é que eu vou procurar um bandido de cueca? Então eu só vou entrar aqui em casa rapidinho, só chegar aqui no roupeiro e pegar uma roupa. Já coloquei uma roupa, terminou, Carol? Terminei, terminei. Tá pronto? Tá pronto. É isso aí, essa foto? Essa aí. Tá, tá, galera, sério, a gente tem... Esse é o retrato falado. Essas são as características que o dono da loja de bicicleta deu pra nós. Então, com isso, a gente vai pra vários locais aqui da cidade onde tem mendigo e nós vamos procurar esse cara, né? Vamos ter que achar, né, Carol? É, eu espero que a gente ache, senão eu tô muito ferrada. Nossa, eu tô muito ferrada mesmo. Não, nós vamos achar, Carol. Fica tranquilo, nós vamos achar. Nós estamos chegando aqui num local que tem bastante mendigos. Vamos tentar achar ele por aqui, a gente... É, aqui que a gente vai encontrar ele. A gente tem que encontrar, a gente tem que encontrar e temos que encontrar o diamante, meu Deus do céu. Cadê você? Cadê você? Não tem ninguém aqui, Carol. Olha só, vocês podem ver, galera, aqui é um local que fica vários mendigos, mas pelo jeito... Ele pode estar escondido. Tá todos eles pela rua. Olha só a casa do mendigo aqui, não tem nenhum mendigo aqui, Carol. Sério, galera, a gente... Deixa eu ver, isso aqui é um mendigo. Aqui, aqui, aqui tem um... Isso aqui é um mendigo, peraí. Peguei ele, peguei ele. E calma, Dudu, calma. Aonde, Carol, calma, Carol, calma, pegou? Aqui, peguei. Olha aqui, esse cara aqui no chão. Aonde, onde, 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 onde? Aqui. Não é ele, Carol. Não é ele, mas... Mas é um mendigo, é um mendigo. Mas não é ele, Carol. Você feriu ele, meu Deus do céu. Aqui, aqui tem outro, aqui tem outro. Esse aqui vai ser. Não, não, deixa eu ver, não bate nele. Esse aqui vai ser, peraí. Não, Carol, calma, calma, vamos ver. Ei, que fala, cadê a bicicleta? Não, 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 não bate. Olha, ficou de quatro, coitado, Carol. Eu vou achar, calma, calma. Carol, calma, calma. A gente tem que ver se é ele. Não pode agredir. Ei, senhor, por favor, para de mexer aí. Olha pra mim aqui, senhor. É esse. Deixa eu ver. Senhor. Peraí que ele tá escondendo o rosto. Não, não é ele. Não é ele, Carol, não é ele, Carol. Não é? Não é ele, não é ele. Aqui, aqui, aqui tem outro, Carol. Vamos lá ver. Galera, a gente precisa achar esse mendigo. Então, se você não deixou o gostei no vídeo ainda, deixa o gostei no vídeo agora. E se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, que é muito importante. Olha só, chegou a ambulância aqui, Carol. Chegou a ambulância pra desmorrer o mendigo. O mendigo morreu aqui, eles estão desmorrendo. E aí, pessoal, vai dar pra desmorrer ele. Ih, tá um dentro do outro. Ih, o que é fileirinha? Não vão conseguir desmorrer, Carol. Eu tô falando com esse aqui, ó. Antes de nós ir pra outro local procurar o mendigo, a gente tá chegando aqui no local onde foi roubado. Essa aqui foi a relogiaria que o mendigo roubou, Carol. Olha só, olha aqui, ó. Aqui que ele quebrou, ó. Tá a tendente aqui, ó. Olha só. Ele quebrou aqui, Carol, e pegou um diamante. A gente tem que achar, né? Mas a senhora nem pra ver, também pra cuidar. Não, vai ligar pra alguém, ó. Eu falei que não dá pra pra mim aqui. Ela tá ligando pra alguém. Vamos dar uma investigada. O que que será que tem nessa relogiaria? Aqui tá fechada a porta, tá fechada. Não vai ter nada pra nós investigar aqui, né, Carol? Não tem nada. É, mas a gente... Ei, olha aqui, olha aqui. Vem aqui correndo. Aqui, olha rápido, rápido, rápido. Que, 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 que? Olha que colar mais lindo. Ai, eu quero esse colar. Ai, Carol, ai, eu pensei que era algo importante. Vamos comprar, pode ser. Não, esse colar vale mais do que a nossa casa inteira. Isso aí vale muito dinheiro, meu Deus do céu. Vixe Maria, vamos embora. Nós estamos a milhão indo pra mais um lugar onde tem mendigo, Carol. A gente tem que achar ele, Carol. Meu Deus do céu, a gente tem que achar ele, Carol. Tem que ser aqui, Carol. A gente conversou com outro mendigo. Ele disse que o único mendigo que tem bicicleta mora pra esses lados aqui. É, agora nós vamos ter que achar. É nessa entradinha aqui, Carol. Vamos chegar chegando, vamos chegar chegando pra ninguém fugir. É aqui, é aqui, tem que ser, né? Ó, aqui tá cheio de mendigo, ó. Vamos chegar. Todo mundo parado. Parado, 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 parado. Desce, Carol. Desce, desce, desce. Vamos procurar. Vamos procurar. Eu vou soquear todo mundo. Larga o cigarro. Não é pra fumar aqui, não. Larga o cigarro. Larga o cigarro. Larga o cigarro. Não pode, não pode. Foge, foge. Parou todo mundo. Parou, parou. Deitou, 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 deitou. Deitou. Bota pra deitar, bota pra deitar, Carol. Cadê? Não é nenhum desses. Vamos procurar, Carol. A gente tem que achar esse mendigo, Carol. Cadê? Cadê? A gente tem que achar, Carol. A gente tem que achar, Carol. Lá, correndo lá em cima, Carol. Vem, 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 vem. Tá correndo. Tá correndo. Vem, 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 vem. Galera, ele tentou correr, mas nós pegamos. Tá aqui, tá aqui. Vamos pegar. Agora a gente vai ter que levar ele lá pra fazer o interrogamento, né? Vamos ter que levar ele pro interrogatório pra ele falar onde é que tá o diamante, que a gente já revistou ele e não tá com ele. Olha, ele parece uma panqueca velha, ó. Parece um pastel caído no chão, ó, cara. Deixa eu ver se ele tá morto aqui. Não, ele tá bem, Carol. Ele tá todo torto, ó. Tá bêbado, bêbado, bêbado. Tá bêbado, né? Tá pura álcool, ó. Tá fedendo, ó. Ó, bebum, ó. Nossa, eu fiquei bêbada só de sentir o cheiro. Fute! Que nojo esse cara. Vê se ele tá... Revista ele aí, Carol. Eu vou ver se tá aqui, né? É possível. Vê se tá aí, Carol. Ele tá todo se mexendo aí. Ele tá todo bagunçado. Olha aqui, ó. Deixa eu ver. Não, não tem nada aqui. Tá nojento. Ele tá louco, ó. Olha isso, olha. Fute! Nossa, olha o jeito que ele tá. Ele tá bem louco, hein, Carol. Isso, vem enrolando, vai. Vai nem pra rolar, sério, esse cara. Por que tu roubou o diamante? Vai. Nós já estamos com o mendigo aqui dentro do carro, ó. Conseguimos colocar ele pra dentro do carro. Ele tá bonitinho ali. Tá comportado, né, Carol? É, tá acordadinho, viu? Passou a bebedeira. Agora ele tá bem. Agora já pode falar. Isso, vão levar lá. Vão fazer várias perguntas. Espera aí. Vão perguntando já agora onde é que tá o diamante. Ele diz que ele não quer falar nada. Que ele só vai falar com o advogado. Vai ver, advogado sim. Eu vou dar um tapão na cara dele. Eu vou dar um chute nas pernas dele, minha Nossa Senhora. Já estamos aqui na sala de interrogamento. Aqui que a gente conversou com ele. Ele demorou um pouquinho pra falar, mas falou, né, Carol? É, a gente teve que negociar com ele. A gente teve que dar papelão novo. Carrinho de supermercado novo. Um monte de comida durante seis meses pra ele poder nos falar. É, agora ele falou. Agora você fica descansando aí um pouquinho. Descansa um pouquinho aí. Vamos lá, Carol. Vem, 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 vem. Ele já falou onde que ele enterrou esse diamante. Ele explicou exatamente o local. Até eu tô indo com o meu carro aqui, que o meu carro é 4x4. É muito melhor que aquele pau velho lá da polícia. Então nós vamos com esse meu carro aqui, que é 4x4. Ele enterrou num túnel abandonado. Ele falou mais ou menos onde é que é. E nós vamos lá procurar, né, Carol? Não vai ser nada fácil a gente achar esse diamante. Porque ele não lembra nem exatamente o lugar certo que ele enterrou lá dentro. Nós vamos ter que procurar. Ele só falou que é perto de um túnel abandonado. Então nós vamos lá procurar isso agora. E lembrando que tem esse vídeo que tá aparecendo agora na tela. Esse é um vídeo de polícia também, que a gente trabalhou de polícia. Muito legal. Se você quiser ver, é a nossa primeira vez na polícia. É esse vídeo que tá aparecendo aí. Depois que você terminar de ver esse vídeo, tá escrito aqui na descrição. Nossa primeira vez na polícia. Assiste depois, que com certeza você vai gostar. Sério mesmo. Assiste depois. Nós já estamos chegando aqui no local. Pelo que ele nos falou, é por aqui, Carol. A gente precisa encontrar um túnel abandonado. Um túnel fechado aqui por esse lugar. Você tá vendo alguma coisa aí? Eu acho que é aqui pra trás. Aqui? Peraí! Eita! Olha, olha, olha o falo. Olha, quebrou. Outra porta. Olha, toda hora quebrando porta de carro. Como é que pode? Você é bem tonta mesmo, hein, Carol? Não tá aqui. Não tem nada aí não, Carol. Eita, caí aqui. Ih, olha, olha. Vamos, Carol. Não tá fácil. Agora não vai conseguir subir, ó. Olha, só o pé tonta. É por aqui, né? Vamos ter que achar. Vamos ter que achar. Eita, dá a mão pra cá. Dá a mão aqui. Eita, deu. Ah, agora eu caí aqui, gente. Ah, mas tá tongo também, né? Ah, aqui. Tonga é você. Para de me chamar de tonga. Não me chama de tonga que tonga é você, tonga. Vamos lá. Tem certeza que é aqui, Carol? É, é aqui sim. Tem certeza. Mas é lá aqui dentro? Ele enterrou ou lá? Aí dentro, aí dentro. Aqui dentro, mas eu vou ter que tirar esse negócio aqui. Deixa eu tentar puxar aqui. Você não consegue. Puxa aqui. Tenta puxar lá de cá, Carol. Tá bem preso aqui, ó. Não consigo tirar, Carol. Conseguimos entrar, galera. Onde é que é, Carol? Será que é aqui nesse coisa aqui que tá? É aqui? É aqui? Vamos botar aí a luz pra ver. É o que? É onde? Não, não é. Aqui, então, é por um, do lado, do lado, ali, tá ali, tá ali a caixa que ele falou. Ele falou que era do lado de uma caixa que a gente tinha errado. Então deve ser aqui. Aqui mesmo, vai. Pega a pá. Eu preciso que você me bote luz aqui. Aqui, aqui nesse lado de cá, Carol. Aqui, ó. Ai, vai, vai, vai. Aqui ele falou do lado de uma caixinha. Aí, quebrei a caixa. Ih, agora fica difícil. Agora a gente não sabe nem onde é. Mas eu acho que é aí. Acho que é do lado ou embaixo da caixa. Eu vou botar aqui mesmo. Vai, tenta achar aí. Pega a pazinha. Tenta pegar. Olha aí. Vê se você acha. Não, mas aqui não tá. Tem certeza? Não, deve ser mais pro lado. Tá, mas tá. Tá, vamos mais o proctão. Vem, 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 vem. Galera, olha só. Nós estamos num túnel abandonado. Era uma ferrovia isso aqui que passava a trença, obviamente. Carol, eu acho que é nessa caixa aqui. É aqui, Carol. Tem que ser. Tem que ser. É aqui, vou tirar a caixa daqui. Aqui, 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 aqui. Vem, Carol, cava aqui. Tô indo, tô indo. Vem, cava aí. Aí vai ser. Aí vai ser, né? Aqui mesmo, aqui mesmo. Com certeza. Aí vai ser. Aí. Ó, vamos lá, vamos lá. Me ajuda. Não. O que que você tá martelando, Carol? Eu queria ajudar ali. Vai, cava aí, cava aí. Cava aí. Vê se você acha. É, vai. Achei, achei. Achou, achou, achou. Achei, achei, achei. Boa, boa, boa. Vambora, vambora, vambora. Galera, achamos o diamante. Agora é só entregar o diamante lá na relogiaria e o emprego da Carol tá salvo. Nós estamos chegando agora aqui na relogiaria. Vai lá, Carol. Entrega lá o diamante. Vai lá, Carol. Eu vou lá, eu vou lá. Entrega lá, galera. Galera, a gente conseguiu. Olha aqui tudo que a gente fez. A gente conseguiu achar o indigo. Conseguimos já achar o diamante. Caraca, Céreo, merece muito gostei desse vídeo. Veja o vídeo aí que foi a nossa primeira vez trabalhando na polícia. Quer o vídeo que tá aqui na descrição? Pode clicar em um desses vídeos que tá aparecendo agora na tela. Muito obrigado por assistir. E tchau!